Olá, queridos amigos, hoje vamos falar sobre uma figura extraordinária na história do cristianismo, São Paulo Apóstolo. Nascido em Tarso, ele começou sua vida como Saulo, um perseguidor de cristãos, mas uma experiência divina mudou seu destino para sempre. Enquanto viajava para Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus Cristo, que perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Este encontro o cegou temporariamente, mas o transformou profundamente. Ele adotou o nome de Paulo e dedicou sua vida a espalhar o Evangelho. Após sua conversão, Paulo se tornou um missionário incansável, viajando por todo o Mediterrâneo. Ele fundou várias comunidades cristãs e escreveu cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento. Sua dedicação e zelo eram incomparáveis. As epístolas de Paulo são fundamentais para o cristianismo. Elas oferecem orientação, doutrina e encorajamento para os primeiros cristãos e continuam a ser uma fonte de inspiração e ensino para nós hoje. O legado de São Paulo é vasto. Sua vida e seus escritos moldaram a teologia cristã e inspiraram incontáveis pessoas a seguir o caminho da fé. Ele é um exemplo de transformação e devoção total a Deus. Oração final Ó glorioso São Paulo, apóstolo de Cristo, que foste escolhido para levar a luz do Evangelho ao mundo, Tu, que superaste tantas adversidades com fé e coragem, intercede por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a seguir Teus passos, a sermos fiéis à nossa lição e a viver com o mesmo amor e devoção que demonstraste. Guie-nos nas nossas dificuldades e dá-nos a força para permanecer firmes na fé. Amém. Se você se sentiu inspirado Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de São Paulo nós vamos caminhar. Cristo sempre é nos envolver em nome de São Paulo vamos crer. Com a Tua Palavra nós vamos nos firmar em cada batalha não vamos taquejar. Com o amor de Cristo sempre é nos envolver em nome de São Paulo vamos crer. Dia-nos na fé tu nos deixe desviar em nome de São Paulo te vamos honrar. Corações abertos prontos para receber a luz divina a nos engrandecer. A casa de Deus é nosso abrigo a paz no altar da fé nossa vida tu refaz com Tua benção queremos prosperar em nome de São Paulo sempre recordar. Em cada passo precisamos de Tua mão que a luz da fé em qualquer direção. Firmes e fortes no caminho a seguir em nome de São Paulo vamos progredir. Que a luz na fé não nos deixe desviar em nome de São Paulo te vamos honrar. Corações abertos prontos para receber a luz divina a nos engrandecer. Que a luz na fé não nos deixe desviar em nome de São Paulo te vamos honrar. Corações abertos prontos para receber a luz divina a nos engrandecer. Que a luz na fé não nos deixe desviar em nome de São Paulo te vamos honrar. Que a luz na fé não nos deixe desviar em nome de São Paulo te vamos honrar. Corações abertos prontos para receber a luz divina a nos engrandecer. Que a luz na fé não nos engrandecer. que a luz na fé não nos satisfaz. Que a luz na fé não nosушка... Obrigado.